Então o cara foi, ele fez o seu registro através de uma campanha. No que ele faz o registro da campanha, ele se registra automaticamente na plataforma, caso ele não tivesse um registro, e aí ele convida a sua equipe. E a partir do momento que ele conseguiu convidar a sua equipe, ele tem um mentor convidado, ele pode dar start no seu projeto. Só nesse momento que ele tem tudo isso funcionando, ele consegue dar start no seu projeto. E aí ele começa a ter o seu dashboard, toda aquela tela inicial que a gente já estava começando a imaginar de como ia acontecer. Bem, por enquanto é isso. Essa tela aqui, certo? Olha a tela dele aqui também. Essa é a tela de dashboard. Nessa própria tela de dashboard, a gente vai ter informações... Cadê a outra tela? Deixa eu colocar aqui, a gente desenhou que você vai se orientar melhor. Ah tá, só vai saber o que a gente desenha. Nessa própria tela de dashboard aqui, ele tem informações sobre a equipe dele, se ele quer convidar mais alguém, retirar alguém. Lembrando que somente a pessoa que registrou o projeto tem esse poder. Se ele quer substituir o seu mentor, ele por aí vai. Então ele vai ter todas essas informações. Uma vez que ele pode começar o projeto, chegou a hora... Chegou a hora dele começar um ciclo, né? Um ciclo, a gente vai considerar aqui um ciclo. Então ele vai começar a ver o seu primeiro ciclo de projeto. Na sua primeira fase, desculpa. Então ele começou na sua primeira fase. Então ele vai fazer... O ciclo não está aqui dentro, não é? Seria isso aqui? Isso. Exatamente. É que eu tinha considerado só o dashboard. Pode ser. É, a fase é o laranjado, o ciclo seria o amarelo e aqui seria a execução dos passos. Os passos estão aqui embaixo e ele vai executar dentro do ciclo os passos. Perfeito. Então o que acontece? Ele começa... Ele vai receber todas... Ele vai começar o seu ciclo e ele vai ter todos os passos do programa disponíveis para poder visualizar. Só que quando ele clica no ciclo dele, ou seja, ele clicou aqui no ciclo dele, vai aparecer uma tela. Nessa tela... Não, está aqui. Está aqui essa tela. Mas você está pensando em termos de tela. Pense em termos de fluxo aí. Está abstrato. Está abstrato. Quando ele clicar no ciclo que ele está, ele vai aparecer o objetivo geral daquele ciclo. A fase tem um objetivo geral, o ciclo tem um objetivo mais específico. Então, ele vai olhar, ele vai ler aquele objetivo específico, vai estar bem claro qual é o objetivo daquele ciclo e ao ler o objetivo daquele ciclo, ele começa a entender... Isso aqui é ciclo, né? Isso. Não, o ciclo é o amarelo. Então, aqui é o objetivo do ciclo. Ah, tá, desculpa. Isso. Ao ler o objetivo do ciclo, ele entende muito claro o que ele precisa fazer. Ou não. É. Ou não. Ou não. Ou não. Mas esse ou não é que é grande sacada. Nesse ou não, nesse entender o que ele precisa fazer, logo abaixo, ele vai começar a ter, dentro dessa mesma tela, as travas. Porque ele leu o objetivo, interpretou o objetivo, e aí a gente coloca algumas travas sugeridas e ele vai falar, e a gente vai perguntar, as travas estão relacionadas aos objetivos? Sim. Semanticamente? É, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Isso. Exatamente. Não é o ciclo que ele está nessa. Não. Então, ele leu o objetivo do ciclo e quando ele terminou de ler o objetivo, ele começou, opa, tem algumas travas aqui. Ele começou, e ele vai se identificar com alguma trava. No momento que ele se identifica com alguma trava, ele tem as sugestões de passos para resolver a trava. Ali, ó. Ele tem as sugestões de passos para resolver a trava. E esses passos vão ter a quantidade de pontos que ele tem necessária, que vão estar nessa tela. Os pontos são esses aqui, ó. Isso. É o ponto que ele ganha. Ele ganha esse ponto e vai para algum lugar. Isso. Ao fazer esse espaço. Lá em cima, ele vai ter a quantidade de pontos total que ele tem no projeto. Lá em cima onde? Aqui, nessa mesma tela onde ele visualizou, é... Foi lá. Os pontos, na realidade, podem ser assim. Os pontos esperados no ciclo e os pontos realizados no ciclo. Exato. Conforme eu executo os passos dentro daquele ciclo que eu estou, eu tenho um determinado número de pontos acumulados nos passos. Se, na realidade, eu não atingir o número X de pontos, haveria aquela regra, uma única que ele não passaria por um ciclo seguinte, né? Que a gente tinha definido aquele dia. Isso. O que a gente está sugerindo aqui, o que a gente está sugerindo aqui, é que ele vai ler o objetivo, vai se identificar com uma trava e essa trava vai ajudar ele a acumular os pontos que ele precisa para se destravar. Caso ele continue destravado, mesmo que ele tenha... Continue travado. Continue travado, desculpa. Mesmo que ele pense que ele fez as tarefas todas e ele continua tendo algumas travas, vai ser uma decisão dele continuar travado e fazer mais fases, ou mais passos, desculpa, ou não. Por quê? A gente vai começar a avaliar qualitativamente e isso vai ser a entrega dele ao final do ciclo. Então, quando a gente... A entrega ao final do ciclo? É, então, aqui no final do ciclo, né, teria que ter alguma opção para ele fazer uma entrega. Encerrar a entrega principal. Encerrar o ciclo. É porque quando eu coloquei aqui esse objeto aqui, eu estava pensando na entrega do passo. Mas aqui tem uma entrega... Isso, tem uma entrega do passo. E tem uma entrega do ciclo. E tem a entrega do ciclo. É uma outra entrega. É uma outra entrega. Que é a entrega do ciclo. É, eu acho importante... Isso aí, na verdade, eu não tinha visto isso ainda. Isso, porque a gente viu que... A gente teria que falar um pouco sobre como é a execução do passo também aí, tá? Não pode... Vamos lá, vamos detalhar, hein. Então, ele viu que está travado, a gente vai ter sugestões de passos melhores para a sua trava. Então, são três travas, né? Então, e aí ele executa esses passos. Existem algumas coisas relacionadas a, por exemplo, quantos pontos ele tem no ciclo, quantos ele necessita e a trava que ele colocou. Dependendo da quantidade de pontos que ele tem para cumprir esse ciclo e a trava que ele colocou, a gente vai ter talvez mais ou menos passos que consigam finalizar isso. Isso é um estudo que talvez seja um pouco mais complicado de se fazer, porque são muitas relações, mas... Isso a gente vai ter que definir. Isso a gente vai ter que definir, mas você entendeu como pode ser complicado. De qualquer forma, ele vai receber uma sugestão para conseguir realmente destravar, para conseguir a pontuação mínima para se destravar. Entendeu? E aí, cada passo, ele vai continuar tendo evidências, evidências com muito menos rigores criteriosos e ele terminou aqui. Quando ele conseguiu empatar aqui no que ele precisa e o quanto que ele tem, ele pode clicar encerrar o ciclo e aí ele vai entregar uma evidência qualitativa que encerra o ciclo e vai para a sua página pública, por exemplo. Eu acho que tem que ter essa operação de confirmação do encerramento do ciclo, até isso para a gente poder operar o ciclo. É o dashboard da equipe, onde vai acumulando as pontuações. As habilidades, o dashboard e habilidades da equipe, não é isso? Eu acho que não, acho que daí ele teria que ter... Isso, habilidades. Eles acham que... Peraí, 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 organiza aí, onde é que você está, Rodolfo? O Lino colocou uma questão importante sobre o detalhamento do ciclo. A gente, quando viu o teu desenho, a gente pensou em duas coisas distintas lá, a gente separou. A gente entendeu que o cadeado é assim, o cadeado é posso ou não posso fazer ele ainda? E o outro está pronto. O outro é realizei ou não realizei ele ainda? Aqui, no caso, não realizei e realizei, entendeu? A gente separou os elementos. A gente colocou um outro elemento. É, a gente colocou um outro elemento. É um botão para as travas. Isso. Ah! Está liberado, está liberado as travas. A gente não entendeu o cadeado. Mas, na verdade, a gente viu o cadeado e achou legal, só que a gente interpretou ele assim. O cara pode... Aí poderia mostrar tudo. Para nós, o cara é bem mais fácil. Eu mostro tudo e conforme ele vai abrindo esse, ele termina esse, eu abro esse, vai abrindo. E aqui embaixo ele vai mostrando os que foram feitos e os que não foram feitos. Aqui é uma visão geral. O que a gente quis... Por que a gente colocou as evidências como a evidência do passo e a evidência do ciclo como é importante? Ele abriu esse. Porque esse, ele abriu outro. Ele pode nunca clicar. Peraí, peraí. Vamos lá. Volta para a abstração. Vamos lá. Vamos lá. Por que a gente colocou... Importante ele deixar a evidência tanto no passo quanto no ciclo? Porque ele pode simplesmente ignorar qualquer trava. Ele pode ler o objetivo e falar, não estou travado com nada. Vou fazer só os passos. Vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. E aí ele vai fazer as evidências dos passos. E aí quando ele entregar a evidência de que ele bloqueou o ciclo, a gente pelo menos pode avaliar ele qualitativamente no final. Ah, entendi. Esse era o problema que a gente tinha encontrado. Um histórico aí para... Entendi. Entendeu? Porque ele pode ignorar as travas. Inclusive ele ignorar e fazer melhor é uma forma da gente aprender. Entendi. Entendeu? Só que essa avaliação qualitativa aqui vai se dar no final... Vai ser só no ciclo. No final do ciclo. Da fase. Ah, no final da fase. No final da fase, você está pensando como gestão de inovação. Sim, sim. Para o projeto Copial Mais, mas para o país poderia ser diferente. Seria o classificar projetos. O classificar projetos. Exatamente. Tem que detalhar essa funcionalidade. Exatamente. Mas isso vai para a página pública. Mas olha, uma coisa que vocês ainda não me responderam. Executa um passo para mim. Como assim? Como que executa um passo? O que é um passo para mim, Polino? Tá. O que é? Eu vou ler? Eu vou ler. Vamos lá. Pega mais elementos aí. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um vídeo. O que é um passo? O que vai mostrar dentro do passo? O que tem que ter esse passo? A gente precisa saber se faz. O meu ainda é um abstrato. Tá bom. Vamos lá. Então, ele está criando uma startup. Imagina que isso aqui é uma equipe onde esse time está criando uma startup para melhorar as condições rurais em ambientes rurais. Então, e aí eles começam a estudar, eles estão travados, eles recebem uma trava aqui, eles falam, eu não sei identificar quem é meu cliente, certo? Então, a gente coloca dentro dessa destrava, a gente naquele pacote de passos, um dos passos é o shadowing. Imagina que ele está fazendo o shadowing aqui. Imagina que ele... Mas ele vai ler, vai ter um conteúdo... Ele vai ler um conteúdo. Vai estar lá um texto. O conteúdo vai mostrar como se faz um shadowing, vai ser mix um conteúdo de textos e talvez vídeos, em onde ele mostra para que serve o shadowing e como fazer um shadowing. É um texto. É os vídeos colaborativos. Talvez tenha. Talvez tenha vídeos colaborativos. O upload é um link do YouTube? É um link do YouTube. É um link do YouTube. Um link do YouTube. Olha os vídeos. Mas assim, vamos pensar, é um texto gigantão... Não, o vídeo está aqui no pasto, aqui ó. O vídeo é da galera, né? Não, sim. São vários. É um texto. Tá vendo? Explica. Então, mas é um texto. Então, eles vão ter que cadastrar um texto. O texto e o vídeo é um texto. Rodolfo, Rodolfo, depois você se apega nisso. Então, aí o cara viu que ele... Nas sugestões que ele teve no Trave de Strava, ele tinha vários passos a fazer. E aí ele chegou nos passos aqui e falou que um dos passos era o shadowing. Tá. Então, ele aprende como fazer o shadowing. Ele lê todas as informações de como se faz um shadowing, porque que se faz um shadowing. Ele vê um vídeo de como executar um shadowing e ele decide fazer o shadowing. Imagina que ele está aqui, fantasiado, para que ninguém entenda. E os caras estão aqui, na sua fazenda, observando. Ao final, para fazer um shadowing, você tem um objetivo. Qual foram os comportamentos humanos que você conseguiu identificar nisso? Aí a gente vai ter um template ou um protocolo de entrega de tudo que ele vai precisar. As gavetinhas. Isso. Tudo que ele vai precisar responder vai estar aqui, no passo. As gavetinhas. Ele responde, não são perguntas específicas, mas ele responde o aprendizado dele, por exemplo. Por exemplo. Não, mas assim... Isso pode ser um texto, mas um template. Mas, ó. Qual que é a ajuda que eu preciso de vocês quando você está me explicando o shadowing? Não precisa entender tanto do shadowing. Você precisa entender assim. Pense agora, um pouco mais, como a gente está explorando a ferramenta ali, ó. Pense lá na caixinha pintadinha lá. Olha que o cara clicar ali dentro. Me ajuda a entender qual é a sequência. O que que tem que... Não pode ser as vezes... Essa tela a gente não fez ainda. Não, não. É um documento? É um documento? É um texto? É uma tela... Você falou de objetivos. Então vai ter que ter também os objetivos? Quem vai colocar esses objetivos? Não, a gente falou os objetivos do ciclo, cara. Eu vejo assim, ó. Vai ter aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Vai ter o texto, tá? O texto são esses bichos aqui, tá? Tá. Vai ter vídeos colaborativos criados pelos usuários. Mas quem coloca esses vídeos? Como que eles vão aparecer aí? É um link de URL de YouTube que pode ser... Nós vamos. Que nós vamos colocar. O administrador vai colocar. Nós não vamos colocar, não. Isso aqui é usuário. O time pode colocar. O professor, o mentor... Não, mas esse vídeo não é uma explicação do que que ele é? Isso. O próprio usuário vai aprender o que quer. Isso vai ficar no colo do ADN. Curiosamente... Não, curiosamente é isso. A ideia é essa. É tipo, o mentor da... O mentor pode gravar um vídeo mostrando como fazer. Ou um estudante... O mentor. O mentor. Esse cara aqui. Ele pode gravar. Mas o startupê também pode. Depois que ele fez, ele quer ensinar os outros, quer compartilhar. Ele grava um vídeo. Tá, mas vocês estão entendendo que daí o cara vai poder acessar a área de registro do passo? Tem que criar isso aí. Não, talvez a gente crie o link só. É que passo... Você quer adicionar um novo vídeo? A gente deixa só o link disponível como sejam... Vai ter mil pessoas. É o ADN. Hoje eu vejo como o ADN resolveu isso. Pensa assim. Vamos chegar a essa conclusão então. Hoje você vai ter lá, copiar mais mil pessoas. Aí o cara, se ele adiciona, ele tem que poder remover. Senão isso aí vai ficar uma tripa. O que que eu penso? Vem, Fred. Tem que ter o admin da plataforma. Sim, com certeza. É isso aí. O admin da plataforma vai ter que entrar. Vai ter que moderar. Nem que ele crie um novo projeto só para ter novos vídeos. Projeto de... Eles não são os meus não. Como é que o cara vai saber desse vídeo? Cara, ele vai receber. Ele vai criar alguma forma para receber vídeos colaborativos. Uma campanha fora ou outro projeto para receber e tal. Você não pode colocar o vídeo? Oi? Tem que poder colocar também. Mas vem cá. Esses passos aqui, eles não são compartilhados por N projetos e campanhas? Sim, sim. Se o cara colocou um vídeo aqui, esse vídeo vai aparecer também para um outro cara de outra campanha? Isso, isso. Essa é a ideia da plataforma. Não, espera aí. Agora eu estou... A gente vai fazer isso. A gente vai fazer essa moderação. É por causa dos cards, gente. Quantos passos? São os cards, esses. Os passos são os cards. Quantas campanhas? Quantos vídeos? A gente está pensando aí... A gente está pensando no universo uns 60 passos. Não, hoje, né? Mas a gente já imaginou mais de 90. Tem pessoas colocando vídeo, Fred. Não me parece... Não, não. Fica tranquilo. Não é todo mundo vai botar vídeo. Isso aí é difícil do pessoal produzir. Mas assim, mas daí como é que vocês vão saber? Como é que a gente vai fazer para vocês saberem que o cara botou um vídeo lá? Hoje eu vejo com esse cara aqui. Ah, no dashboard. Pera aí. Pera, pera. Timeline, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é um conceito que vocês... Ó. Facebook da Copelmais aqui, velho. Ó. Isso é interessante. É uma boa forma de medir. Quando você entra a página inicial de tudo isso aqui... O cara está contribuindo. É onde que está tendo novidade. Se te entrar um vídeo aqui no passo e o cara é admin da plataforma, ele pode ir lá provar. Faz um log e no feed dele aparece. Naquele chamado daquele timeline inicial. É. E qualquer novidade. Entrou um novo membro na equipe, timeline do cara. É... Qualquer coisa. Tipo... Entrou... Apareceu um novo passo. De repente a plataforma distribuiu. Uma nova trava. Parece uma timeline. Mas, assim, esses timelines, na verdade, não são de gestão, né? Isso aí é assim, é compartilhamento. Todos os usuários teriam uma timeline. Não, mas tudo bem. Só que o que seria mostrado... Só que o que seria mostrado... Só que o que seria do outro, não. Não, não. Não, não, não.